Chegue! Vamos embora porque eu já começo falando sobre a Polícia Federal que deflagrou uma operação corretora. Aliás, desculpa, Polícia Civil que deflagrou a operação corretora e prendeu uma mulher suspeita por estelionato em Natal. Deixa eu chamar agora ao vivo, é ao vivo meu diretor. Vamos falar agora com o Val Lima, tem informações pra gente aqui na tela. Val, por gentileza, já começa trazendo as informações sobre essa operação. Boa tarde. Boa tarde, Análison. Boa tarde a todos. Olha, realmente essa mulher é uma clínica geral. Olha, todo tipo de arrumação errada essa mulher cometeu. O que vai explicar agora é justamente o doutor João Gabriel Portugal, ele que é o adjunto aqui da Delegacia de Defraudações. Doutor, faz um histórico aí dessa mulher. Então, essa cidadã que foi presa hoje pela nossa unidade, quando nós iniciamos as investigações com relação a ela, foi relevante a existência de dois politinhos de ocorrência que chegaram aqui. Um com a vítima idosa, que foi o procedimento no qual ela foi presa, e outro referente a financiamentos de veículos de forma fraudulenta. Nisso, nós já identificamos que esses dois procedimentos recentes eram referentes à mesma vítima de diversos outros procedimentos já existentes na unidade. No total, ela tem aqui hoje quatro inquéritos tramitando e uns oito boletins de ocorrência, inclusive sendo investigado também pela Polícia Federal agora. A situação geral dela, como ela atuava, ela geralmente fazia uma relação de amizade com a vítima e ou mediante o trabalho de corretora ou mediante o trabalho de vendedora, aluguel de carro, ela cometia diversos estalionados. A título de exemplo, ela tinha autorização, entre grandes aspas, para poder vender um imóvel em uma procuração em branco desse cidadão. O acordo era, você vai encontrar a pessoa, a gente vai se reunir, acertar o valor e vender. Ela, com essa procuração em branco, encontrava outra pessoa, fazia essa pessoa acreditar que ela tinha autorização plena, que a procuração era válida ou que ela assinaria depois, algum engordo, algum engenharia social, e vendia um imóvel para essa pessoa, sem o original dono saber. Nessa venda do imóvel para outra pessoa, ela já recebia o valor, geralmente na conta da filha, quase assim, a gente não identificou praticamente nenhum depósito na conta dela. E já fazia uma outra negociação, e uma outra negociação, e quando você ia ver, se transformava em uma bola de neve. O procedimento que ela foi presa hoje, esse inquérito investiga, inclusive, uma situação de uma idosa, 70 anos de idade, que pelo prejuízo estimado, não só da idosa, da idosa e de demais vítimas envolvidas, só nesse inquérito passou de 100 mil reais. Passou bastante de 100 mil reais, somando todos os procedimentos com certeza, passou de um milhão. Mas nesse procedimento, ela adquiriu a confiança da idosa, inicialmente com negociações de carro, etc. Depois, se iniciou a vender imóvel da idosa sem autorização, vender lote da idosa sem autorização, recebia como pagamento do lote um veículo e repassava para a idosa esse veículo na venda de um outro veículo, sem sequer que a idosa soubesse, que a cidadã soubesse, que essa pessoa idosa soubesse que o veículo era fruto de uma negociação prévia, ilegal. E isso ia criando esse emaranhado de delitos. Ela, inclusive, já foi até expulsa do conselho de corretores aqui do Estado. Sim, o que a gente identificou, inclusive, na busca, a gente não tinha essa informação, que a gente não tinha certeza se ela era ou não corretora. Ela sempre se passava como corretora e ela era conhecida assim. Inclusive, era uma das formas de passar aquela confiança na negociação, já que a maioria deles que ela cometeu foi de venda de lotes ou imóveis. A gente, na busca, encontrou um documento assinado, carimbado, pelo Cresce, com a decisão da expulsão dela e a comunicação e tudo mais que ela tinha guardado. Então, a gente não tem o teor do procedimento do órgão de conselho profissional de corretores que levou à expulsão. Mas a gente tem o documento confirmando que ela foi de fato expulsa, que ela já não é mais corretora. Onde é que foi parar, doutor, todo esse dinheiro que ela veio conseguindo através dos golpes, dessas situações criminosas? Vocês conseguiram mapear o caminho para esse dinheiro? Então, é muito complicado. A primeira surpresa, que na verdade não é uma surpresa, como hábito aqui, acho que os servidores daqui da unidade vão concordar, a gente sempre chega na casa das pessoas que cometeram diversos golpes e não encontram patrimônio compatível com esses golpes. Não sei se porque dilapidam patrimônio ou se porque desviam de alguma forma que a nós ainda não conseguimos identificar nesse caso. Mas encontramos uma residência simples e sem nenhum sinal de riqueza. A título de exemplo, o filho dela estuda numa escola que a anuidade da escola foi em torno de 15 mil reais. E essa anuidade a gente conseguiu comprovar, documentado, junto com a escola, que foi paga com o cartão da vítima. Sem a vítima saber. Mais um das ações delitivas. Foram diversas. Doutor, sabe que o presidente da Inglaterra tem uma penebranda, né? Essa mulher é investigada pela Polícia Civil e pela Polícia Federal. É possível que ela fique por tempo de presa, doutor, por os turistas? Então, na minha concepção, o que é que eu entendo? Eu entendo que o delito de estelionato, de fato, é uma pena branda. Artigo 171 do Código Penal, na modalidade simples, é 1 a 5 anos. Dificilmente alguém fica preso por isso. Mas nós estamos diante de uma pessoa que vai responder por mais de, provavelmente, chutando mais de 20 estelionatos. Inclusive alguns com majorante por ter tido como vítima uma pessoa de 70 anos de idade. Que aí tem um aumento de pena, né? E além disso, há outros delitos que ela está sendo investigada. No caso da Polícia Federal, acredito, não posso falar por eles, que seja o artigo 19 da lei contra os crimes financeiros nacionais. Que é obter financiamento de forma fraudulenta. Que também tem uma outra pena, acho que mais robusta, que deve ter um ato inclusivo. Então, sim, por mais que, porventura, nesse procedimento atual que ela foi presa preventivamente, ela seja liberada, as investigações podem culminar em novas prisões. E a partir de agora, doutor, já temos a suspeita, então, presa. Já foi feito o levantamento de todo o prejuízo, né? Causado pela ação criminosa, agora, presa. E os próximos passos, doutor? O senhor acredita que apenas e tão somente ela tenha agido contra essas pessoas que a polícia apurou até agora através de inquéritos policiais, ou há outras vítimas? Com toda certeza, provavelmente há outras vítimas. Talvez já identificadas em outros procedimentos que nós temos. Porque, como são muitos procedimentos, a gente vai tocando procedimentos de forma individualizada. Um por vez. Mas a gente estima, pelo menos, nesse procedimento específico, há pelo menos umas quatro vítimas identificadas. Nos outros envolvendo venda de imóveis, com corretor, com grandes empresas de construtora por fora, né? Que provavelmente não tem nada a ver. Ela somente utilizou da confiança dessas empresas que ela trabalharam para poder cometer os delitos. Aí, provavelmente, mais vítimas também envolvidas. Não dá para estimar a quantidade agora. Agora, principalmente, doutor, explicar para as pessoas a dica. É muito difícil uma situação como essa. Utilizou, inclusive, da confiança da idosa e de outras pessoas que iniciaram uma negociação de um determinado terreno ou casa e quando se imaginou que não, aquela pessoa já adquiriu carro, já passaram vários casos, inclusive, pelo nome dessa pessoa. Qual é a dica, doutor? Bom, sempre que você for fazer qualquer tipo de negociação envolvendo imóvel, envolvendo carro, todos os cuidados necessários ainda são poucos. Tem que olhar o seu veículo, olhar o Detran, tem algum gravame, não tem, tem multa, não tem, está financiado, não está, não confiar somente em documentos, vai vender um imóvel, analisar certinho o histórico do corretor que está lhe acompanhando, como é que ele está no Cresce, está regular. Você consegue consultar isso, inclusive, online, pelo site do Cresce. Tem a abazinha lá que você consegue acessar e ver o status do corretor. E se, porventura, acontecer de sofrer o delito, o cidadão não deve ter vergonha, porque muitas vezes a gente tem vergonha de sofrer um golpe, a gente se sente como se a culpa fosse nossa. Porque é diferente de um roubo, que alguém coloca uma arma na sua cabeça e toma seu celular, você não é uma vítima. Mas, nesses casos, às vezes, a gente acredita que não, que a culpa é nossa e fica retraído e com vergonha de ir à polícia. Não deve. Venha à polícia, venha, seja aqui ou seja na delegacia de bairro, caso não seja atribuição da delegacia especializada aqui, que a gente vai investigar, a polícia civil vai investigar, vai trabalhar em cima e pode, muitas vezes, não só culminar na prisão, na responsabilização do cidadão, cometer o delito, como também na recuperação do patrimônio. Obrigado, doutor. Doutor João Gabriel Portugal, ele que é adjunto aqui da delegacia de defraudações, explicando a respeito dessa importante prisão, onde a mulher aplicou um golpe em mais de um milhão de reais. Olha só. Cuidado para não ser a próxima vítima, hein? Volto com você, análise.